O dia do feirante é comemorado hoje e a Prefeitura de Rio Preto anunciou um plano de revitalização das feiras livres da cidade. Entre as medidas, o tão esperado banheiro móvel para os trabalhadores e consumidores. Veja só. O plano de ação irá contemplar os cerca de 300 feirantes espalhados por mais de 20 feiras livres da cidade. Entre as melhorias estão a formalização dos comerciantes pelo MEI e acesso a cartas de crédito de mil a vinte mil reais a juros zero por meio de parceria com o SEBRAE. As feiras pertencem ao dia a dia dos bairros porque nós temos esse acontecimento, daqui a pouco vai completar 100 anos, um século. E a Prefeitura sempre procurando organizar, que esse é o papel que nos cabe. O setor gera dois mil empregos diretos e indiretos, movimentando 26 milhões de reais ao ano. Uma reivindicação antiga dos feirantes também será atendida. A colocação de banheiros móveis para os trabalhadores e clientes. Nesse momento vai ser um marco novo para a feira. Porque além de ter bons produtos, nós vamos ter agora uma capacidade de receber com banheiros, com adequação. Nós estamos muito felizes. E por falar no dia do feirante, nós vamos homenagear essa profissão centenária que é tão admirada e tem muita influência não só aqui no interior, mas também nas grandes capitais. E aproveitando, me diz quem nunca foi comer aquele pastel da feira ou penchichar à procura de frutas e verduras de boa qualidade. Olha, a nossa equipe acompanhou a rotina desses profissionais que usam e abusam da criatividade e, claro, bom humor para ganhar dinheiro e se sustentar. Antes de sair, é hora de arrumar tudo. E como todo bom feirante que se preze, não pode faltar ela, a Kombi. O destino de hoje é a feira do Eldorado, região norte de Rio Preto. Descarrega daqui, monta de lá. Tudo tem que estar pronto até às seis horas para receber os clientes que aos poucos vão chegando. As caixas são de frutas, mas a banca do Pedro e do André comercializa roupas e a moda antiga na caderneta. Hoje em dia, vender roupa na feira é algo que eu pensava, falava, gente, será que as pessoas compram roupa de manhã na feira, né? E realmente compram, entendeu? Principalmente o pessoal da terceira idade, eles têm esse hábito de vir aqui, entendeu? Então eles vêm aqui, aqui é o mercado deles, eles compram a roupa aqui, eles não vão para o calçadão, mas mudou bastante essa situação. Bem ao lado da banca deles está a do seu Sérgio, o avô do Pedro, que aos 59 anos tem mantido essa tradição na família. Era meu avô, depois foi para o meu pai, depois foi eu e minha filha e assim, assim por diante. Agora vem o neto também para ajudar, né? Então é assim, vai ser assim até o fim. Em várias barracas, as histórias se repetem. Há 28 anos, o César, a mulher e as filhas estão sempre juntos, trabalhando. Começou eu e minha esposa, aí a família aumentou, tenho dois filhos. Na época a gente trazia eles até no chiqueirinho, quando eles eram nenenzinhos, não tinha com quem deixar. Hoje minha filha tem 23 anos, meu filho 18, foram criados na feira. Quem frequenta a feira vem atraído pela amizade, os produtos fresquinhos e, claro, o bom papo do feirante. É só escolher, colher o monte, fresquinho, hein? Direto da roça, vem escolher a freguês, uma promoção, ó. Dona Maria gosta tanto que frequenta mais de uma feira na semana. Desde os 12 anos de idade eu venho na feira. Eu adoro. Quando eu era menina eu gostava de vir para comer pastel, né? Agora hoje não, hoje eu gosto de vir para comprar mesmo. É um ambiente familiar, né? Você acaba conhecendo as pessoas, né? Fazendo amizade. Ó, moça bonita aqui não paga, mas também não leva, hein, gente? Ó que beleza! O som da feira já é bem conhecido. Os famosos jargões não podem faltar e cada um tem o seu. Na feira a gente tem que fazer diferente, né? Atrair os clientes, conversar. Feira é cultura, né? Onde os amigos se encontram. É a alma do negócio, é a propaganda, né? Então você tem que estar sempre contando piadinha, brincando com os clientes. E os clientes viram mais que amigo da gente, parece parente. Em Rio Preto existem atualmente 34 feiras livres. Nelas trabalham 289 feirantes que mantêm viva essa atividade, que promete resistir ao tempo e às transformações. A gente nasceu aqui, né? Que é, felizmente, eu acho que eu vou morrer na feira. Porque eu não penso em mexer com mais nada, né? Então é só isso aqui mesmo. Parabéns para todos os esperantes. Nota 100 para vocês. Vamos chegar, vamos chegar, ó. Promoção aqui de novo, de novo, de novo. É um trabalho aí de muita garra, de muita persistência. E tá aí então os nossos parabéns a todos os feirantes.